Salve, salve rapaziada! Vídeo de hoje eu irei ensinar pra vocês como salvar os seus arquivos no Stardew Valley pra conseguir ou trocar de dispositivo, ou você criou um novo mundo, entre outros rapaziada. Caso você tenha apagado o Stardew Valley também, tudo isso serve. Então é isso garotinho, já deixa o like, se inscreve no canal e passa lá no meu Instagram rapaziada. Me segue lá no Instagram, o link tá aí na descrição, passa lá. Então vamos nessa! Ah, vamos nessa! Bora! Bom rapaziada, eu tô aqui nos meus arquivos, a gente vai em armazenamento interno e aqui pra baixo, ó, tem o Stardew Valley, olha aqui a pastazinha, ó, tem três itens. Nesse Stardew Valley, aqui dentro, fica os saves. Aqui tem uma conta criada em 6 de março e aqui uma de 24 de março. No caso rapaziada, essa de 6 de março é a última vez que eu joguei e salvei e a 24 de março, no caso é hoje rapaziada, quando eu tô gravando esse vídeo e exatamente a hora em que eu fiz o save. Ou seja, esse é o meu mundo da série principal e esse é o mundo que eu acabei de sair, que eu tava lá gravando, lá na cidade da Vila Pelicanos e etc. Bom, pra você salvar os seus mapas, você vai voltar aqui e vai segurar em cima do Stardew Valley. Você simplesmente vai compactar e isso vai gerar um novo arquivo. É só compactar, a gente vai esperar aqui, demora um pouquinho, às vezes depende do tamanho do seu mapa ou quanto você já fez. Mas aí ele fica salvo aqui no cantinho, ó, aqui no final, ó, Stardew Valley.zip. E aí o que que tu vai fazer com isso? Tu manda pra nuvem. Eu uso o Mediafire, rapaziada, olha aqui, ó, tem todos os meus documentos, fotos importantes, tem os mundos de Minecraft, as músicas que eu tenho, tem fotos. Aqui estão os meus saves do Stardew Valley, rapaziada, ST World, Stardew Valley World. Aqui logo abaixo tem o do Terraria, todos os saves que eu tenho do Terraria, todas as séries que eu já fiz aí, ou pelo menos na parte em que eu terminei, onde eu salvei, né, o último save. E tem vários vídeos aqui de meme, um monte de coisa, rapaziada. Aí você baixa o aplicativo, tudo tu consegue baixar lá no Play Store, baixa o Mediafire, cria uma conta logada no Google, Facebook, tanto faz. E aí aqui é só você voltar lá nos arquivos, e aí você vai em compartilhar, rapaziada. É assim que eu faço pra mandar para o Mediafire. Você aperta aqui em Mediafire, e aí ele já tá mandando, rapaziada. Agora vamos pra algumas dicas do que pode acontecer. Bom, caso você não tenha essa pasta aqui, ó, caso você tenha mandado para um amigo, alguma coisa, você vai precisar saber o que que você tem. Por exemplo, se eu pegar isso aqui e compactar, e mandar para o meu amigo, ó, esse arquivo aqui, é só tu pegar esse arquivo, pedir para ele mandar de novo para ti, tu vai simplesmente descompactar, e quando tu descompactar ele vai ficar aqui no lugar dessa pasta onde deveria estar. Simples assim, rapaziada. Agora, se você mandou o teu mundo dentro dessa pasta, aí é mais complicado. Como eu acabei de fazer a compactação do mundo, eu vou apagar isso aqui só para mostrar para vocês, rapaziada. Se a minha série de Star del Valle não continuar, é porque eu perdi a merda do meu mundo. Bom, apaguei, ou seja, não tenho mais Star del Valle, eu não tenho, perdi tudo, zerado. Aí, o meu amigo me mandou esse arquivo. Geralmente, quando alguém te manda o arquivo, ele vai direto para a área de downloads. No WhatsApp, se alguém te manda pelo WhatsApp, eu acho que ele vai para a área de... Deixa eu dar uma olhada aqui, entrar em WhatsApp. É média, eu acho que ele vai para algumas dessas páginas aqui, talvez documento, não sei, rapaziada. Por isso que eu sugiro não enviar pelo WhatsApp. É melhor enviar pelo Bluetooth, pelo Wi-Fi Direct, que aí vai para o download, tudo normalzinho, bem legalzinho. Depende do seu celular. Aí você pesquisa no YouTube para onde possa ter ido esse arquivo. Aí eu vou entrar aqui em download, que digamos que eu perdi o mundo, pelo menos no Mediafire. Quando eu vou lá no Mediafire e baixar, ele para aqui nos downloads. Aí eu vou descompactar. Simples assim, descompactado. Então, está aqui os meus mundos. Aí, por exemplo, eu descompactei e virou isso aqui. Agora, digamos que você não tem essa pasta Star del Valle. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou só renomear ela aqui, e aí eu vou copiar esse nome. Porque eu não quero ter que escrever ele tudo de novo. Mas você anota num papel, as letras maiúsculas têm que estar maiúsculas, as minúsculas têm que estar minúsculas para dar certo. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma loucura aqui, ó. Vou entrar aqui. Agora eu vou pegar esses três e vou mover lá para fora. Esse daqui não precisa, porque é só um backup de emergência. Mas eu vou mover só esses dois. Eu vou mover lá para fora. É para eu simular como se você não tivesse a pasta central. Você só tem o mundo mesmo. O mundo bruto. Está aqui, ó. Mundo bruto. Você enviou o mundo para o seu amigo. Não a pasta. Você enviou o mundo. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai criar uma nova pasta com isso. Você vem aqui. Criar pasta. E agora você vai botar o nome que eu disse para você pôr. Por isso que eu colei, ó. Porque eu não queria escrever. Eu não anotei. Está tudo aqui. S maiúsculo, Tardew, V maiúsculo, Alley. Stardew Valley. Stardew Valley. E cria. Agora você vai pegar o seu mundo, ou no meu caso, o 2. E vai mover aqui para dentro dessa pasta. Vamos aqui. Download. Stardew Valley. E mover para cá para dentro. Está em OK. Pronto. Agora está aqui dentro, rapaziada. Aí você vai pegar essa pasta. Vai, três pontinhos, mover de novo. Armazenamento interno. E vai dar um OK, rapaziada. Que ela vai voltar lá para o lugar dela, aqui embaixo. Pode ver que tem um N antes do nome. Stardew Valley. Porque é um N de novo. Novo arquivo. Agora eu faço e faço. Simplesmente. Eu não vou apagar esse arquivo zip. Porque está enviando para o Mediafire. Se eu apagar, vai parar de enviar. Vai dar falha. Então, é isso, rapaziada. Simplesmente. Tu precisa ter pelo menos esse aqui. Para depois transformar nesse aqui. Para depois pôr aqui nos teus arquivos internos. E aí, entrar de novo no Stardew Valley. Pronto, rapaziada. Eu estou entrando aqui no Stardew Valley. Para ver se meus mundos realmente vieram. E falando mais uma coisa, rapaziada. Se você apagou o Stardew Valley. E quer ver se ainda dá para recuperar. Talvez aquela pasta ainda esteja lá. Se o arquivo for pirata. Se o seu Stardew Valley for pirata. Talvez dê para recuperar. Se não for. Verifica lá nos seus arquivos. Se a pasta ainda está lá. Se ela não tiver. Não tem como recuperar. Talvez com o próprio sistema do Stardew Valley. Já tenha como recuperar. Porque eu nunca joguei. Mas está aqui, rapaziada. Vamos em mundos carregados. E o meu personagem está buscando aqui. E apareceu. Os meus dois personagens. Pode ver que eu só posso escolher personagem, rapaziada. Eu não posso escolher o mundo que eu vou entrar com ele. Ou seja, a fazenda. Porque o personagem e a fazenda estão no mesmo arquivo. É por isso que você tem que ter pelo menos aquela pasta que eu informei. Não pode ter aqueles documentos lá dentro. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal. E passe lá no meu Instagram. Todos os links estão aí na descrição. Fui! Fui!